Oi, pessoal, aqui do Rio Grande do Sul. Estou aqui para compartilhar um resultado que me deixa muito feliz com vocês. Em 2015, eu apresentei um projeto para incluir ONGs que protegem animais na nota fiscal gaúcha. O projeto começou a valer no início desse ano. Em 90 dias, nós já temos 36 entidades inscritas aptas a receber até 1 milhão de reais e beneficiar 21 mil animais. Eu fico muito feliz de ver essa lei de minha autoria proposta por diversas entidades de proteção animal ser aprovada, virar lei e estar mudando a realidade. Se tu curtiu, compartilha e não esquece de te inscrever no nosso canal no YouTube.